Se quiser ganhar o canal, vai me dar um pitinho no Youtube, Tiktok, Facebook Nildão, fotógrafa que tá poca aqui Um expert em peixe Qual que é a receita aí, Nildão? A receita aqui tem um tempero O tempero aqui, primeiramente, é o amor Aí você olhando pro peixe Você imagina o tempero que você quer Porque aqui o amor, a simplicidade em primeiro lugar A harmonia dos amigos estar juntos aqui, ó Ao lado aqui, o Abelardo, o Orlana Aqui, o meu cozinheiro aqui que veio diretamente Ele deu aula à Ana Maria Braga Aí depois foi que, né Ele veio pra cá, pra harmonia da natureza Olha a natureza em volta, olha a natureza em volta Que lindo, ó Manguesal, siri, caranguejo Tudo, 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 tudo Olha as raízes do pau, ó As raízes das árvores, né Aqui, aqui com o Lapaço Índio Aí, da Tial Show, pessoal Um abraço a vocês todos Que vocês possam estar nesse momento com a gente também Proporcionando essa alegria que a gente está a poder estar junto Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço